Depois de um perrengue sinistro no vídeo anterior, a gente chega ao sexto vídeo da nossa saga dos peixes, e o Baiacu está próximo de encontrar com seu amigo Memo, o peixe, que agora é o peixe farol que está lá brilhando, tem três episódios. Então, vamos rapidamente para o nível 3 e tomara que seja um pouco mais tranquilo que o 2, que foi pauleira. E antes de tudo, eu queria dar um recado rápido e falar sobre a nossa nova parceira e patrocínio Abuya. Abuya é uma plataforma de streaming e clipadas onde todo mundo que curte jogos deve estar. Você que é gamer sabe que de vez em quando rolam umas jogadas incríveis e engraçadas, e Abuya veio pra te ajudar a postar os seus clipes pra compartilhar com todo mundo. Com Abuya é tudo muito fácil, é só criar o seu perfil usando o link abaixo, subir o seu clipe e mandar pra todo mundo. Então já sabe, né? Fez uma clipada insana? Sobe na Abuya! Aproveita que tá lá pra você assistir os gamers e streamers mais bravos do Brasil. Inclusive, eu já tô lá! Ah, e um projeto bem legal pra trazer lives de jogos variados pra vocês, hein? Aproveita pra me seguir e acompanhar as minhas melhores e mais engraçadas clipadas aqui no link abaixo. E tem de tudo! Faça parte da nossa comunidade. Vem pra Abuya! Link na descrição. Clube Barnardshire? De onde é que eu vim parar dentro de um clube? Meu Deus! O peixe baladeiro, irmão! A gente foi pescado... maluco! A gente foi pescado no rio e o nosso destino foi ser comprado por um dono de boate, um cara de um clube de dança, onde as pessoas vêm para a festa e eu sirvo apenas de entretenimento de qualidade. Eu poderia viver aqui tranquilamente, fazendo as pessoas rirem com minhas piadas e ficando cheio aqui, galera. Cheio! Galera! Ninguém tá pressionando atenção em mim porque a música tá alta, então não gosto desse estilo de vida. Eu prefiro encontrar os meus amigos porque eles vão dar risadas sinceras toda vez que eu ficar cheio, né? Maravilhidão! Pra onde eu vou? Não sei. O que eu vou fazer aqui? Vamos que eu acho. Ó, já tem uns outros brothers aqui, acho que ninguém tem o espírito da revolucion. Ele tá suave ali vivendo a vida dele, né? Mas por que não? Vamos tentar fugir aqui, galera, só que a gente tem que ter um pouco de inteligência, ó. O nosso aquário tá aqui, deixa eu ver se a alguma coisa pra gente poder escapar. Ó, que legal! Embaixo da água a gente não ouve música, mas a gente chega na entrada aqui na subida da água, ó. Isso! Música! Música! Aí desce. Tranquilidade, suavidade e paz. Vou observar, galera, que de repente tem alguma dica, né? O cara tá dançando ali, não? Ó! Ó! Dança demais, irmão! Aí sim, ó! Vem cá, vamos trocar uma ideia. Eu dou 10 reais se você me tirar daqui, amigo. Por favor, preciso encontrar o memo. Opa! Ora o que temos aqui, galera. Temos um sistema de ar. De repente a gente sai por aqui, hein? Vamos tentar agredir o sistema de ar com o nosso poder de bolinha e ver o que acontece. Uou! É isso mesmo, galera. Agora a gente consegue escapar porque a gente abriu a tampa do aquário. Quem quiser escapar comigo, se junte a mim. Mas infelizmente vocês não têm poder de baiacu, maluco. Vocês vão ficar aí, vão ter que fazer o pulo por conta própria, ok? Porque eu tô vaz... Ai! Ai! Batei a cabeça, calma. Uh! Beleza! Deu bom, deu bom. Só que agora a gente vai precisar escapar. Ah, moleque, ali, ó! Na parada do zelador aqui. A gente não vai conseguir agora. Começamos bem, inclusive, né? Pequeno falecimento. Mas descobrimos tudo. Às vezes a gente aprende as melhores coisas da vida nas piores situações. Nesse caso aqui a gente meio que morreu, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. Agora a gente é craque, velho, ó. Chega aqui, puf! Dá a primeira cabeçada pra poder abrir a parada. E aí a gente já sabe que tem que cair. É na direção de lá, ó. Então vai. Isso! Já vai rodando aqui daqui de frente. A gente já cai na paradinha do cara que tá arrumando o negócio aqui, velho. Só tem que acertar. Tem que acertar. Tem que ter a boa mira. O cara passando a vassoura em mim, cara. Tentativa número 3, irmão. Uh! Beleza, beleza, beleza. Suave, suave. Tranquilo, tranquilo. Pausa. Calma. Tempo de respiração. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso, isso. Aê, moleque. Cai dentro. Tamo aí. A primeira fuga já foi realizada com sucesso. E agora vamos tentar vazar enquanto esse maluco tá limpando a parada. A moça tá triste ali, ó. Desilusão amorosa. A outra tá dançando. O pessoal dançando. O tiozinho ali dançando também. Vamos pegar o primeiro checkpoint finalmente, cara. Dança muito, irmão. Agora me ignorou. Ó! Ó! O cara não só me ignorou, como chutou a parada, velho. O cara tá no ritmo frenético da dança ali. A macarena tá pegando. Sinistro. O cara nem tá vendo o resto do mundo. O cara já entrou no ritmo que não tem como ter volta, ok? Então vamos passar por aqui. Derrotados por uma quinazinha cretina, maluco. Isso, empurra, empurra, empurra. Uh! Beleza, passamos, passamos, passamos. Agora tá suave. Agora é só pegar o checkpoint. Finalmente, amigo. Finalmente. Que quininha cretiníssima. Agora vamos descer aqui, ó. Poderia dar errado, não é mesmo? O que poderia dar errado? Eu nem comecei a gameplay, cara. Já morreu cinquenta vezes. Como pode? A vida do Baiacu é difícil, irmão. Ele tá passando por uns momentos muito complicados na vida, né? O cara só quer encontrar o amigo dele. Agora, por exemplo, não pode virar o carrinho. Tem que ir com muita parcimônia. Porque qualquer coisa esse carrinho vira. Pera, 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 pera. Encostei ele aqui pra poder passar por esse último delegado. Porque ele é cretiníssimo. Ele é meio que assim, ó. Então qualquer coisinha derruba o carrinho. Então vamos ver se aqui a gente consegue passar. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tamo vivo. Tamo bem. Não, empurra, 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 empurra. Força. Isso! Yes! Passamos de boa, galera. Tamo em pé ainda. Tamo suave, tamo vivo. Eu vi toda a minha vida passar diante dos meus olhos. Olha ali, ó. O cara só no passinho, irmão. Faz esse passinho aí. Olha lá. Olha lá. Tá no chão que desliza mandando passinho pra lá e pra cá. Ô, louco, irmão. Aí sim, hein. Ficaria mais tempo para ver a sua malemolência dancística, mas eu tô ocupado. Ó, rapaz, o molejo e a requebrada sinistra. O pessoal não tá vendo a gente, né? Peixe que quer ir pra casa. Tá todo mundo louco. Todo mundo comeu comida de peixe estragada e tá tudo curtindo o espírito da macarena. Tudo bem. Fazer o quê? Fazer o quê, né? É bom que a gente aproveita que tá geral distraído. Conseguem chegar no próximo checkpoint aqui, ó. Ó, maluco fazendo... As dancinhas, que coisa horrorosa, cara. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu não vou passar de fácil. Eu vou ficar só olhando o pessoal dançando. Ó, tem uma saída de ar ali. Vou pegar o checkpoint. Aí. Acho que talvez rola da gente pular nesse copo ali, hein. Deixa eu ver. Olha lá. Tamo no copo. Não, não. Tamo no copo. Aí. Pera. Aí. Tamo no copo. Beleza. Meu Deus. Dá pra empurrar o copo. Tomara que seja um copo de água, né? Porque eu acho que se tiver alguma bebida alcoólica aqui o peixe morre. Não sei. Não! Vai girando, 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 girando. Tomara que tenha alguma coisa aqui, velho. Tomara que tenha... Nossa, vamos ser catapultado pra fora da festa. Que isso, amigo? Vai girando que tá acabando o nosso ar. Não é possível. Não! Como assim, cara? Será que a gente ia de copo até lá? Oh, não! Ó, ó. Passou. Bonito. Isso. E aí, dali pra frente, a gente gira e chega do outro lado. Ou talvez o copo é levitado, como se não houvesse amanhã. Lá vamos nós, velho. Vamos ver se o copo sobe também. Ai, meu Deus do céu, gente. Todo mundo levantando a mão e torcendo pelo Baiacu. Porque o Baiacu... Olha só. Ele só quer encontrar o seu amigo. Ele só quer contar uma piada. Olha o desespero. Como viemos parar aqui? Eu não sei. Vamos lá. Vamos tentar ver o que acontece com o copo, ó. Hum, só a gente que voa. Boa. Ok. Então dá pra ir rapidamente aqui. Bater aqui no negócio de ar. E torcer muito. Opa. Pra ter um aquário aqui. Exatamente, amigo. Tem um camarão aqui desse lado. Ah, não. É um peixe mesmo. E aí, meu Jó? Tudo bem? Sou novo aqui nesse lugar. Eu tava num aquário lá de cima. Cheguei chegando. Esse outro aqui acho que já morreu. Esqueceram de avisar que ele morreu, né? Ó, raciocina comigo. A gente pensou pela metade porque a gente não conseguiu chegar lá. Mas e se eu usar meu poderzinho aqui? E aí, ao invés da gente cair ali, a gente cai no puff. Será que ele catapulta a gente, ó? Isso! Nossa! Caraca, a gente é gênio demais, maluco. Nossa senhora. Esse baiacô aqui, ele tirava todos os notos boos na escola dele. Vamos lá. Eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Qual é, amigo? Qual é? Qual que é o seu problema? Você acha massa ficar assim? Bicando o chão? Tem comida aí? Tem alguma coisa? Eu não sei, velho. Eu tô tentando fazer novos amigos pra gente poder meio que, né? Não precisa da gente continuar a nossa jornada se a gente tiver novos amigos pra dar risada. Mas os caras são meio estranhos, velho. Vamos lá. Vê se meus amigos do aquário ficavam com essa cara de panguá fazendo essas coisas. Não. Meus amigos eram de qualidade. Então a gente vai ter que continuar a nossa jornada, pessoal. Aí precisamos do salto perfeito, hein? Boa, boa, boa. Deu, 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 deu. E aqui a gente pega o próximo checkpoint. Isso! Beleza, galera. E esse aquário aqui também tá bem frequentado, né? Ficou contado um monte de peixes e tudo mais. Uma galera... É mais ou menos... Agora, pessoal, a gente vai passar por dois puffs e cair naquele aquário lá. É o que eu imagino que seja o nosso próximo passo. Um aquário redondinho. Só que aí precisa cair no puff. No puff, já mira bem na próxima vez pra não passar vergonha na gameplay. Tem gente assistindo aqui. Vocês acham que é fácil? Vocês acham que é fácil? É difícil pra raia, véi. Aí, Baiacu. Eu acho que você não tá conseguindo porque o pessoal não tá apoiando o suficiente. Vocês já deram o like no vídeo pra apoiar a jornada do Baiacu? Ele é super sensível a likes, cara. Quando você deixa like, ele fica mais forte, mais formoso, mais sedoso. E aí ele continua. Então, se você não clicou no seu like ainda aí embaixo, clica. Você tem coração, ok? O peixe tá precisando da sua ajuda. Ajude ele. Muito bem. Agora a gente pode continuar. Vai, Baiacu. Mostra pra eles o que o poder do like faz. Vai lá. Agora mostra pra eles de verdade, maluco. Isso aí. Aí, moleque. Opa. Opa. Aí sim, amigos. Agora a gente vai ter que cair num lugar... Ah, o tapetinho não machuca, né? Olha, véi. Olha só que coisa bizarra, maluco. Nada. Nada pra ver aqui, ok? Vamos pra lá. E aí agora com o nosso incrível aquário redondo. E por incrível que pareça, é o meu aquário preferido pra poder se locomover. Porque ele é o menos complicado. Eu acho que a gente consegue alcançar aquela porta. Vai, porta abre? Não. Não é a porta. Então eu acho que é o sistema de ar. Vamos nele. Será que vai rolar? Galera, será que vai rolar? Será que vai... Blum! Yes, exatamente, maluco. É isso aí. Vamos ver pra onde a gente vai. Todo o sistema de ar planejado para passar o ar aí pra frente, pra fora, pra tudo mais. Opa. Oh, rapaz. Olha só. Vamos ter que ter precisão aqui, hein? Pera aí. Ali desce até lá pra baixo. Ainda bem que a gente não foi reto. Senão a gente ia ser ludibriado pelo jogo. Olha lá. De cima até lugar nenhum. A gente precisa vir nesse daqui, ó, galera. Olha o tanto de gente dançando. O tiozinho da mãozinha. Tá ali. Tá cá. Tá cá. Não! Bahia-cu. Você tá bem, Bahia-cu? Não, Bahia-cu! Não morre! O zoado quando você morre é você lidar com sua própria burrice, mas também, ao mesmo tempo, tem que voltar lá atrás pra reviver esses momentos de tensão que você podia ter apertado um pouquinho mais o botão pra algum lado e as coisas poderiam ter saído do jeito certo. Vamos lá, peixinho. Calma. Calma. Inteligência, pecão! Ainda bem que o próprio negócio do ar-condicionado trava a gente aqui pra gente poder seguir o nosso caminho. É pra cá, eu acho, né? Deixa eu ver. Onde é que tá? Ah, lá. Checkpoint tá lá. É isso que a gente tem que procurar pra ver qual é o próximo passo a seguir. Por aqui agora, cara. Não erra não, cara. Vai lá. Tem pessoas te assistindo. Isso! Olha a perfeição. Agora a gente pode ir devagarinho, olhar o pessoal dançando. Olha só. Olha só que maravilha. Só gente dançarina profissional. Gostei do passinho desse maluquinho ali, ó. Parece o Chaves chorando. Bom, enfim. Passamos aqui, chegamos em cima da área de som, maluco. Tá bom o negócio. Agora, agora... Ó, tem um pão ali. Ó, pera que a gente tem que ser inteligente aqui, galera. Tem uns lugares que tem buracos, então não dá pra gente passar. Tem que ficar ligadão. Ó, talvez aqui, pela essa parte aqui, a gente consiga pegar o pão, velho. Vamos nos arriscar. Calma. É o momento sinistro da gameplay. Isso! Devagarzinho, devagarzinho. Acho que não pode passar nessa área aqui, ó. Porque não tem nada. Então tem que ser na área. E tem aquela cobertura ali. Pegamos o pão, então, galera. Agora a gente vai ter que ser muito ligeiro pra poder ver os locais que a gente consegue passar. E o problema é que eu não sei aonde a gente tem que chegar, sacou? Tem que ficar de olho onde tá o próximo checkpoint. Estão vendo em algum lugar aí? Porque, basicamente, é o que vai guiar a gente. Mano, o pior é que eu não sei pra onde que a gente tem que ir, sabe? Eu tô muito perdido aqui em cima, galera. A gente conseguiu ver a galera dançando. Tem um pão perdidaço ali também, lá embaixo. Mas eu não quero saber de pão, não. Tem o DJ ali, ó, tocando lá embaixo. Tentar seguir o caminho reto aqui, que não tem nenhum tipo de negocinho atrapalhando. E ver pra onde a gente vai, velho. Talvez estamos chegando do outro lado aqui. Talvez quando a gente chegar aqui a gente consiga enxergar. Ali! 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 Boa! Achamos, galera. É esse o lugar. Então vamos lá. Muita calma, peixe. Pelo amor de Deus. Se encaixe. Isso, isso, isso. Lindo, lindo, lindo demais. Suave, suave. Foi difícil encontrar demais esse lugar que a gente tinha que ir, hein? Então calma, gruda na parede e aproveita a parede. Aí agora, galera... Meu Deus, é muita gente dançando. Acho que é pro lado de cá, hein? Aí a gente vem pra cá. Eu tô preso. Mano, cadê o próximo checkpoint, irmão? Ali, ó. Tá ali embaixo. Então eu acho que a gente cai no tapetinho aqui. Vamos torcer pra gente não falecer, amigo. Olha, eu tenho um plano ousadaço, velho. Eu vou tentar me matar aqui. Vou sair rolando e pegar o checkpoint. Porque eu não consigo passar pra cá. Eu venho na velocidade. Ó. Ele trava com esse ferrinho aqui. Então vamos lá. Plano da ousadia do Baiacu. E aí com o checkpoint a gente continua. Lá vamos nós. Pula aí, pula aí, pula aí. Olha, tem um pão ali. Aí, quebrou, quebrou. Vai girando. Vai girando. Vai girando que você chega lá, velho. Senão vai dar muito ruim pra gente. Pega o checkpoint, pega o checkpoint, pega o checkpoint, pega o checkpoint. Yes! Pegamos o checkpoint. Agora podemos descansar em paz. Ah, moleque, a inteligência ali. Então, de alguma forma, a gente tinha que ter descido ali em cima e pegado essa parada do zelador em algum lugar. Só que a gente deu uma, né? Pegamos aí o esqueminha do negócio. Esse pão tá ali. Não sei se a gente chegando perto dele a gente consegue coletar. Não dá pra coletar o pão aqui. Beleza. Tinha que achar, então, um negocinho desse do zelador. Cair aqui. Um aquário que a gente já entrava. Beleza, então. Pra onde a gente vai agora? Olha o cara fazendo a dança do frango ali, meu Deus do céu. Tá um andando com a dança do frango e o outro também. É três pessoas aqui, velho. Nossa. Na verdade... Nossa. É aquela galera... Oh! Pera aí, pera aí. É aquela galera que faz trenzinho na festa. E aí o povo vai fazendo trenzinho também. Pelo amor de Deus. A gente tá lascado, cara. Vamos passar por essa galera brega aqui, ó. Pera aí. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Sai da frente do trenzinho. Sai da frente do trenzinho. Uh! Pequeno chute aqui. Nossa senhora. A pessoa rebolando aqui. Bateu na gente. Tomara que a gente consiga ir pro lado certo. Porque a gente tá preso aqui na pista de dança, meu irmão. Vai, 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 vai. Pera, 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 pera. O maluco do trenzinho aqui. O outro do trenzinho tá muito colado. Vamos pra lá que a gente tem que ir, velho. Talvez eu tô no meio do trenzinho sem motivo nenhum. Ó, galera, ao invés de entrar na parada ali, eu acho que a gente tem que entrar no meio da pista de dança mesmo, ok? Com licença que eu tô passando, senhores. Só tem gente esquisita aqui, velho. Olha essa mulher aqui. Vai chutar nós. Ninguém tá vendo a gente, mas ninguém tá vendo os bancos ali também. Bando de vândalo. Nossa senhora, cara. Olha lá. Empolgadaça. Essa música tá muito empolgante mesmo, hein? Olha, o rebolandinho aqui. A pessoa tá animada. Tá animada. O outro ali também. Suave. Agora, cuidado. Cuidado que a gente vai passar por um segundo nível de... Olha, velho. De trenzinho, maluco. Os caras tão... Que tão, olha lá. 70 pessoas em trenzinhos. Ai, ai, ai. Socorro, socorro. Pera. Para, 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 para. Ó. Cuidado. Cuidado onde pisa, gente. Cuidado onde pisa. Isso. Tem uma bifurcação aqui. Entre essas pessoas aqui. O tiozinho tá demorando um pouco mais. Dá pra gente poder tentar passar aqui. Não pisa em mim, não, amigo. Opa. Ah, não. Não. Oh, não. Entramos na fila sem querer, maluco. Mas deu pra dar bom. Vamos lá. Banheiros. Opa, checkpoint tá bem aqui, velho. Conseguimos o checkpoint. Bem que vocês sabem. É sendo chutado por tudo e tudo. Esse momento da gameplay... Ai, que porqueira, cara. Olha que porqueira. Os malucos tão dentro da... Que isso? Que isso? Eu tô no estômago do Greg, maluco. Não, mentira. Olha lá. O cara tá passando... Me engoliu, maluco. Que nojo. Que nojo, mano. O Greg tava na festa. Que nojo, maluco. Credo. Ah, que porqueira. Tá, eu sei que a gente tem que aumentar aqui, mas eu tô muito triste, cara. O Greg voltou. Ele veio aqui curtir a festa e engoliu um peixe, ó. Olha os amigos do Greg. Um cara com 9.677 anos que já morreu e esqueceram de avisar. E um outro cara que tá pra lá de Bagdá. Beleza, então. Só bem acompanhado, né? Ah, eu tô controlando o Greg. Ele tá estragado. Ah, beleza. Pera, vamos empurrar aqui no líquido estomacal do Greg. Então... Ah, moleque. Será que ele vai vomitar e a gente vai conseguir finalmente sair da boate e ir pro sistema de esgoto? Sai, ô dançarino. Pelo amor de Deus, cara. Tá bom. Vamos levar o Greg por lá. Caraca, sabe a galera? Ele fala assim... Eu tô pousando, mano. Vomitando. Os caras ficam na sua frente, amigo. Ó, o Greg tá indo de ré. Ele tá bem estragado, maluco. Eu só preciso passar porque tem muita gente dançante aqui, ó. Vai lá. Só no passinho, Greg. Só no moonwalk. O que é isso? Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente, pessoa aleatória, que tá me atrapalhando todo. Ah, não dá pra subir escada com o Greg, cara. Ele tá muito estragado. Mas pelo menos a gente conseguiu passar pro lado de cá. Mano, o Greg mó azarado, né? De tudo o peixe que ele podia engolir, ele foi logo engolir um baiacu. Mas tá subindo o estômago do maluco. Vai, fio. Pra você não dar vontade de vomitar. Não ficar nervoso. Não ficar enjoado. E você vai no passinho. De ré é muito melhor. A jogabilidade do Greg andando de costa na boate, por alguma razão, é mais legal do que ele andando de frente. Sai dos tiozão da dancinha. Ah lá, moleque. Chegamos muito bem aqui, velho. Sem tantos vômitos. Olha só. Nosso líquido estomacal tá suave. A gente pode chegar até o banheiro agora, amigos. O banheiro feminino segue lotadaço. E o banheiro masculino não tem ninguém. Vambora que o vômito tá vindo, amigo. Isso se não ver é uma diarreia junto, né? Precisamos chegar, velho. Eita. Tem gente fazendo xixi aqui. Onde é que o vômito tá lá no vaso, mano? Ou na pia também. Ou no lixo. Aqui a gente já tá em casa. Não tem muito problema. Onde é que não tá ocupado? Aê. Aê. Cheguei. Ah, moleque. Ah, moleque. Nossa, que nojeira, cara. Se eu entupir aqui, eu não entupo o buraco, né? Mas pelo menos estamos indo pra um lugar. Uh, beleza. E assim a gente conquistou a saída da boate. Mas ainda estamos longe dos nossos objetivos. Vamos ver se com o esgoto a gente consegue, pelo menos, chegar no oceano e encontrar o mesmo, galera. Eu não acredito que cá estamos. Agora tem que mirar ali, hein? Use o poder de infly. Uh. Caraca, maluco. Esse peixe aqui, velho. Ó, vai, 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 vai. Pra você não morrer. Toma uma aguinha aqui. Beleza. Aí agora... Ai. Entalei. Vai, 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 vai. Pega a aguinha. Isso. Emagrece. Ai. Isso. Boa. Tamo morrendo. Tamo morrendo, mas passamos bem. O Baiacu tá passando uns perrengues. Muito absurdo, cara. Vai, 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 Baiacu. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Uma lemolência. Isso, garoto. Quase morreu. Quase morreu. Mas passou pela aguinha. Agora dá pra chegar. Agora vai, Brasil. Yeah. Boa. Foi horrível. Foi horrível. Mas pelo menos a gente chegou no mar. Que delícia. Vamos ver o que aconteceu com a gente. Deve ter filminho. Não é possível que eu passei por isso tudo sem filminho. Olha lá. O Memo tá que tá incessante, velho. Virou um farol para guiar todos os seus amigos. Ele tá cansado, coitado. Não, Memo. Olha, eu cheguei. Não se entregue. Olha lá. Um encontro de brothers. É. Que engraçado, cara. Yes. Finalmente, alguém para rir das minhas piadas. Mas cadê os outros dois? Memo, continue virando um farol porque funcionou comigo. Oh! Que isso! Lenda! Agora a gente brilha mais alto ainda, maluco. Agora sim, ó. Chegamos no nosso casa. Agora a gente tem que escolher esse peixe que ninguém liga para ele. E esse outro peixe azul aqui. E vocês vão votar qual dos dois peixes a gente escolhe na próxima gameplay. O peixe piranha ou o peixe azul. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, It. Tchau, tchau.